Como minha avó diz, não gosto de diplomata Botei minha mente em espaço vazio, a procura de paz, madia me me ataca E GTHB na visão, livro e paz doitada Seis horas, certeza que em casa não me achava Colhendo laranja, colhendo tempo, eu tô escrevendo Tudo fazia com esforço de grande, mas era pequeno As crianças é o futuro, nosso tempo é curto Gordava as pipa, mas no meio aprendi com a vida, combate e duelo Ô mãe, não é de ouro, mas espero que tenha valido esforço Pra ter pintado de amarelo, sinto que eu amava, mas tô merrelo Hoje o pé é final dos provérbios, estou vendo tudo indo embora Só sobrou eu no velho oeste, com areias tortas, morsas E as moças com trauma de ir pra escola, jogando bola Já pisei muito na bola, errar é humano, mas não tem disso na hora Perguntaram meu vulgo, respondi o erro, mas todos gaguejam Eu não erro, não falo direito Tento falar paz, justiça e liberdade Com furos trondossos que escula o gueto, universo preto Onde os loucos não tem jeito, onde não se sabe o que vem Primeiro botaia a matilha, nasceu a papelho perfeito Político com papo, nem creio, sou queira E a befa gira, 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 gira Enquanto o mundo gira, pastores safados pregando mentira E no vento forte, estou na correria, estou na ventania, estou na correria Com chuva ou sem chuva, estou na luz do dia, estou na correria E no vento forte, estou na correria, estou na ventania, estou na correria Com chuva ou sem chuva, estou na luz do dia, estou na correria Não lida comida, então bota a cabeça debaixo da terra O solo é fértil na terra vermelha, produzindo guerra Goleta vai ser feita, corta no chão, rajada de fuzil de menor de 51 Priveria, chora escutando sermão, mas nenhum ser que dá ajuda Se quer estende a mão, até o sol cruzar ao lado A luta do ar me persegue, tabuleiro de estratégia, deixe que logo mate Ser preto faz parte, é o rap pra nós, é nóis pro rap Espero que o game game é smart E no vento forte, tô na coirinha, tô na ventania, tô na coirinha Com chuva sem chuva, tô na coirinha, tô na coirinha E no vento forte, tô na coirinha, tô na ventania, tô na coirinha Com chuva sem chuva, tô na coirinha, tô na coirinha É, espero que ninguém mais se mate Quem tal já foi da correria, sabe que o bagulho é foda Mas o guerreiro de fé nunca gela, pode paquear o hip hop Vamos usar roupa larga e curtir a brisa de acordo Tamo junto família